Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, essa terça-feira, já deixa aquele likezinho no início do vídeo, só quem é trouxa deixa like no início do vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá ligado tiozão? Olha aquele cara de fitando ali tio, esse cara fitando aí irmão, eu vou dar uma olhadinha já nesse cara fitando tio, fala isso aqui bom, tá tranquilão? Fala esse aqui bom, tá tranquilão? Aê tio, tá tranquilão? Caralho, você olha com o seu, tá parecendo uma júri irmão, é, mas que legal, aí sim caralho, exatamente tio, a parada é assim mesmo mano, que legal, aqueles caras lá atrás lá, tá fitando pra roubar alguém? Não sei mano, não sei, os caras tá lá mó coro trocando ideia, tá ligado? Se eu chegar lá, dá um retão em um lá, você me dá 10 mil? Poxa, se eu tivesse 10 mil, tava fofo cara aí Caralho, aí sim, pô, só esse bonézinho seu aí vale 10 mil caralho, tá metendo louco? Deixa eu dar 25, tá louco Seu trouxa do caralho, tá metendo louco irmão Ah, você é falsificado né, pode crer tio É mano, é lógico Você compra onde, não, na 25 de outubro? É, sei mano Pode crer, pode crer mano, deixa eu ver aqueles trouxa ali em cima ali mano Vai lá, vai lá, vai lá Botar o dedo na cara deles e você vai ver mano, eles vão me ajoelhar perto de mim, olha só Pode crer, vai lá então Ih, os caras tá vindo pra cá, pô, aí quebram né mano Ô caralho, 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 iiii, meteu o pet Ué, aquele cara, não é aquele cara daquele dia mano, calma aí E aí, irmão? E aí? E aí, cara, lembra não, pô, que você precisa fazer a parada daquele dia? Lógico que eu lembro, é ligeirinho na voz? É, pô Beleza, meu querido Tranquilo, eu te indiquei lá pros caras lá, pô Ô mano, deu certão no bagulho lá Caralho, meu cara caiu aí Lógico que eu fiquei, mano Deu certo lá, entendeu? Deu certo? Tá bem, menor Nossa, mano, você quebrou um gai pra mim que eu cheguei lá, como? Comunidade me atendeu mó bem, entendeu? Aí, falei, pô Falei pros caras, tá lá, esperando lá no hospital, pá, véi Sim, sim Aí eu troquei uma ideia, você até me deu um apelido lá no bagulho, tijolinho, lá, entendeu? Tijolinho, seu apelido? Tijolinho? É, pô, tijolinho Pode crer Qual que é tijolinho, mano? Não peguei a visão ainda não, mas tijolinho, não sei por que não, no bagulho Pode crer, pode crer, véi Ó, mas deu bom demais, mano Os caras vamo passar os bagulhos, só que tipo, não tá dando certo ainda, entendeu? De pegar tudo, né? Porque a criação dos bagulhos aí tá meio devagar, né? Se é que cê me entende Entendi, entendi É que os caras pedem muito ferro pra criar as paradas, né? Muita barba, muita coisa, né, véi? É, e tá tendo muito controle também, cheio de polícia no bagulho Entendi, entendi Mas e a recompensa, não tá valendo ainda não? E a hora que eu receber dessa, cê já pode me procurar, que é lógico, mano Ah, pode crer Ó, os mole que tá na correria comigo aí, ó Tudo rodando comigo Foi ele ali que acabou de correr? Foi ele? É, aquilo ali que tá na corrida Tô tendo a hora pra ser atleta, né? Pode crer Mas ó, aí Hora que eu, hora que der certo fechar a transação, meu patrão compra, já vai fortalecer eu Eu já te procuro, cê tá sempre por aqui, né, no bagulho? Tô por aí, tô por lá, tô em todo lugar aí, mano Não, beleza, meu E eu já te passo assim, aquela na mão lá, né, mano, tá ligado? Já te dou uma grana da hora, vivendo, bagulho Pode crer, pode crer Entendeu? E sempre que eu precisar e tiver umas missão da hora aí, cê tá ligado, né? Se der pra você fortalecer, nós fortalece também no bagulho Demorou, demorou Só dá, dá um papo só, tch Demorou, demorou, demorou Bom trabalho pra vocês aí, irmão É, não vai colar lá na comunidade lá agora, lá pra trocar umas ideias lá Pode crer, pode crer Aí dá no certo de papo A gente tá doido lá, tá pegando lá, mano Tá pegando? O que que deu lá? Ah, sei lá Ah, os caras falaram pra mim que a polícia entrou umas duas vezes lá, mas toma cuidado aí Vixe, pô Ah, olha aqui, ó Passar a visão, ó Passar a visão pra você no bagulho aqui Não, dá a visão, sou o cabaço Se você ver um mano chegar perto de ti com vulgo tartaruga, aí cê mete o pé, tá ligado? Por quê? Esse mano aí tá infiltrando os bagulhos, ele é da federal, entendeu? Ah, ele é federal? Tal de tartaruga? Federal, vulgo tartaruga E como é que ele é? Cê sabe como é que ele é esse cara? Ó, mano, ele é velho Parece Ele é igual quem? Igual você, cabelo preto? É, o cabelinho foi igual, tá ligado? E a roupa dele, como é que é a roupa dele? Cê sabe? Ele é de sobretudo, sobretudo branco, tá ligado? Eu também, Manel, eu trompei esse cara na lojinha que ela traz aqui pra baixo Será, mano? É, era ele A parada é de pegar ele, não sacode nele, hein, mano Não, deixa eu te passar a visão Era ele, um parceiro dele, tá ligado? O parceiro dele virou meu amigo Tinha um vulgo aí de Pokémon no bagulho, entendeu? Nossa, você faz amizade com o tal de Pokémon? É, um é foda, né, mano? Não, é, mas tá ligado, mano Aí deixa eu te passar a visão Aí ele descobriu antes Descobriu o porquê, mano Eu achei muito estranho que eles estavam me seguindo pra lá e pra cá, entendeu? No bagulho, escritório? Entendi, entendi E o Dias me abordou Falei, porra, cês tá achando Cês quer uma foto minha no bagulho, pô? Cês aí ganham o dinheiro Caralho, porra Tá, mano, tá Quero saber mais nada não, mano Já sei Infiltrado, PF, pá Que cê acabou de falar Aí já ficou jogado lá no pier mesmo No bagulho, entendeu? Pode crer Pode crer Se eu ver esse cara aí Eu vou dar um toque aí pros moleques É, o Tartaruga E eu já passei a visão Tartaruga Cabelo em preto Usa terno, pá Infiltrado Sobretudo e Mercedes Anda de Mercedes preto, pá Mercedão, Mercedão Qual é a cor do Mercedão? Mercedão, pretão Um foscão, tá ligado? Demorou, demorou Pode crer Se quiser, tô vendendo aí, mano Tá vendendo? Onde cê comprou dessa aí? Ah, essa aqui tem que ser fabricada Originalmente de outro lugar Tá ligado, véi? Ah, entendi Mas ainda vou ver o valor, mano O cara falou pra mim Tá entre 50 e 80 mil Vou ver confirmar com ele lá Beleza, então Valeu, valeu 50 e 80 mil, véi Caralho, véi Valeu, irmão Falei É infiltrado, não, né? Não, tô, não Pode crer Tem cara de civil da porra, hein, mano Tá pegando o info aí Paradão aí, né, mano Pode crer, pode crer, tio Cara de trouxa do caralho, mano Calma aí Alguém tinha falado comigo no celular Que tava querendo fazer alguma coisa Calma aí Deixa eu ligar aqui Acho que é pro cara da favela Também não tá aí Caralho, não tem ninguém aí, tio Vambora Então tem um infiltradinho da PF Metendo louco aí, mano Já temos essa info já, tio Já temos a info do trouxa Cabelinho preto Usa Terno Tem uma Mercedes preta Então a gente tem que ficar ligado nesse vagabundo aí, tio O que que é? Costa aí Costa pra quê? Pra perdão, pai Pra quê? Pra você me roubar, vagabundo? Me roubar, filho? Presta o telefone Então tira essa máscara aí, caralho Tá metendo louco? Eu tiro a máscara, pô Tira a máscara Quem é tu? O que que você tá querendo? Eu tiro a máscara, pai Tá? O que que você tá querendo, tio? Me empresta o celular pra fazer a ligação com o mecânico Ah, tá metendo louco, caralho Tem uma mecânica ali embaixo agora Na moral, pô Na moral Então me empresta sua moto aí Me ajuda, pô Então vamos fazer o seguinte Eu subo na sua moto E aí você te empresta o celular Pode ser, ué Pode ser? Então sai da moto aí Não vai meter o louco Vai me roubar não, tio Ah, mas você vai correr de mim, ué Não, não vou correr não Deixa eu... Eu fico na moto aí E vou te emprestar o celular Vamos pro alto, vai Vamos pro alto, vai Ah, você tá metendo o louco, mano Vou te ajudar a parada, mano Vai, pai Mão na cabeça Ah, você sabe que, mano Aí você vai meter o louco, mano Vou te ajudar, tá ligado? Aí você vai pegar minhas paradas, mano Aí é foda, né, véi Certamente você vai fazer isso, mano Caralho A vida tá difícil aí A vida tá difícil, pode crer, pô É nóis, então Vou te pegar, seu vagabundo Você acha que eu não vou te pegar, não? Acho que eu não vou, não, né? Eu vou atrás de tu agora, irmão Eu vou te pegar, irmão Máscara preta Eu vou te pegar, seu filho de uma desgrama, véi Onde que ele tá? Onde que ele tá? Cadê ele? Eu vou te pegar, irmão Ele voltou, eu vi Ele voltou lá Eu vou atrás dos moleque ali Eu vou pedir ajuda a eles, mano Eu vou pegar esse desgramado, véi Máscara do Coringa, véi Não tem erro, véi O desgramado pegou tudo meu, véi Mano, o cara pegou Pegou meu celular Pegou meu relógio Pegou tudo, véi Não Calma aí, tio Mano, é isso, mano Você tenta ser gente boa, mano Tinha certeza que esse vagabundo Ia me roubar, mano Desgramado, véi Cadê ele? Cadê ele? Ô, irmão Cadê os caras que estavam aqui agora? Cheguei aqui agora também Que cara? Porra Cadê eles, mano? Que cara, pô? Cheguei aqui agora Ô Porra, tinha uns caras aqui agora, mano Ô, pois não Pera aí Calma aí Que eu tenho que ver alguém Acabou de me roubar ali, tio Me roubaram ali agora Calma aí Porra, cadê os caras, mano? Aí me quebrou agora, véi Me roubaram O cara com máscara do Coringa Do Coringa, véi O cara pediu celular emprestado Eu fui de boa pra emprestar O demônio me roubar, véi Ele tá com uma XT verde, mano Vou bem, vou bem XT verde, XT verde Fala com os caras XT verde, é? É, XT verde Beleza Mas o que? Os caras tomou dinheiro? Ou são celular? Tomou celular, tomou dinheiro Tomou um monte de coisa meu, véi Quer achar os caras? Quero achar, mano Tô procurando aqui, véi Não, tenho não Mas se pegar esse cara aí, mano Eu passo ele, tio Não, só vai passar como no soco Ué, mano Eu sou o Mike Tyson no futebol, mano Vai ficar de boa Mike Tyson no futebol? Exatamente, mano O parado é... Eu não tenho como entrar em contato Sem celular, mano Eu vou ali na frente E ver se eu acho De boa, de boa Vou procurar aqui pra cima Que ele pode ter subido Deixa eu ver, deixa eu ver O cara tá voltando ali, mano Pô, acabei de descobrir aí Que o cara tá falando aí Pra galera de que eles É lá do azul, lá Fica esperto aí, tranquilo? É do azul esse cara? É, acabou de me falar aqui XT verde Eu vou... Não, eu vou dar um jeito agora Olha só Eu vou entrar naquela favela lá Pra ficar tranquilo Porque eu vou lá Se eu for pra comprar alguma coisa Se eu ver esse cara, mano Nossa senhora, véi Eu vou lá, calma aí Tranquilo, tranquilo Pois é Nossa, favela do azul, mano Eu vou entrar lá agora, tio Nossa, irmão O cara pegou infe Que é da favela do azul, véi Eu vou entrar naquela porra lá, tio O cara roubou um celular Meu, um relógio, mano Na moral, véi Não dá pra ser gente boa aqui, não, tio Vamos ver se é daqui mesmo Vamos ver se é daqui mesmo, véi Vou entrar lá, tio Eu quero não saber, mano Vou falar com os caras lá Vou fingir que eu quero comprar Um lockpick, um masterpick Vamos ver se ele vai estar aqui Não vejo ninguém Ainda não vi a moto, não Tá ligado? Mas eu tô louco pra ver Ninguém vai aparecer não, irmão Ninguém vai aparecer aí, não, tio Ah, tem nada, nada, nada Não tem nenhuma moto aqui, mano Nenhuma moto, véi Aqui não, essa porra, véi Vou por aqui, ó Calma aí, eu vou voltar por aqui, ó Pra ver se não tem nenhum filha da mãe aqui Porra, não tá aqui não a moto Tá aqui não, tá aqui não Porra nenhuma aqui, tio Os caras também Tudo é azul também nessa porra, hein, mano Não tem nada aqui, tem nada aqui, véi Os caras devem estar lá no rio já Ah, metendo louco, véi Foda que ele deve ser de São Paulo, sabe por quê? Porque em São Paulo é muito difícil ter polícia Por isso que ele tava de máscara, mano Que desgramado, véi Meu pai do céu, véi Porra, de novo? O senhor Opa, desce da moto com a mão na cabeça Seu senhor, seu senhor Puta que pariu, véi Caralho Fala aí, doutor Pode virar de costa pra mim Seu senhor, seu senhor Tá te revistando aqui 208 vezes de alto Vamo lá Vou tá olhando o seu veículo aqui, viu, meu querido Olha aí, doutor Pode cruzar os braços de right-feing Seu senhor Pode me passar sua RG Toma aí, doutor Vou tirar uma copa e deixar com os senhores aí Ok Toda hora que vocês veem, vocês param, não tá entendendo? Adoro as piadinhas, hein Adoro? Pô, tô Só tô perdendo gasolina Só com a de vocês Tô parando essa moto É que seja Aí, quer dizer que a cidade tá segura, né, não? Tá segura Tá sim Acabei de ser roubado, tá sim O nome da moto é... É de volta? Aí, fica ciente Porque se eu pegar o cara da moto verde Ele provavelmente vai ficar vivo, não, hein Por quê? Não, por quê, irmão? Tá o caso do caralho, tiozão Só achar esse demônio aqui que você vai ver Ele não vai vir pra cagar, tá ligado? O cara do cara, velho Pra cá ele não vem, mano Vou ali falar com os moleques ali, cadê? Olha esse monte de cara aqui Valeu, rapaziada Fala tu, fala tu Porra, mano Acabei de ser roubado ali embaixo Quem te roubou, mano? Quem que te roubou? O cara da XT Verde, velho O cara com a cara de palhaço XT Verde, mano Olha aí, todos de rosa, mano Pega a moto, bora lá, armado Vamos pegar esse cara Vamos pegar esse vagabundo aí, mano O cara roubou tudo, velho Vou atrasar vocês, não Depois não desenrola isso aí Eu vou esperar ali, entrar Nossa, não pode esquecer, não Tô cansado desse negócio aí Ontem, a polícia fica fitando ali E não pega o bandido, não Só fica esperando ele sair É, e ficam me parando toda hora Esse bando de trouxa do carai Já vem de novo, mano É blitz o tempo todo, mano Eles me pararam lá perto de um De um casarão que tem ali perto da cidade ali Tá ligado? Aquela ruazinha que vem vindo pra cá Parece uma fazenda Parece uma fazenda ali, né Aquela rua parece uma fazenda Então, naquela rua ali O cara parou ali Pediu o celular emprestado e me roubou O demônio É lipo, né? Caralho, foi meio torre, velho É, mano, mas eu vou atrás desse cara aí, mano O cara é saber Me empresta uma roupa aí, mano Eu tô sem roupa O cara me roubou tudo, porra Como é que eu vou ter isso aí? Porra Eu vou ali dentro pegar um rádio ali, mano Só vou pegar esse desgramado A XT é verde, mano A XT é verde É verde O cara tava com a máscara do Coringa, pá Comparo ele lá perto da fazenda, mano É, ele deve tá ali na região ali de São Paulo ali Que ele vagabundo, mano Deve tá indo pra São Paulo lá Ó, se quiser é o seguinte Eu vou entrar no rádio 140 aí, mano Aí eu te falo se eu ver ele Se eu vim ver também Beleza, beleza Eu vou Aí tem blitz, viado Cuidado Ah, já me pararam já, mano Eu vou parar de novo Eu vou pelo outro lado aqui Acho que sim, mano Mano, eu vou atrás desse cara, mas se demorar muito ele vai sumir, véi Se você achar é melhor Rádio 140, só dá o toque Bora, vambora Vamos ver se a gente só acha essa porra aí, mano Já pararam de fazer blitz Tá lá na frente fazendo blitz, mano Fugir dessa desgrama dessa blitz Se não vai parar de novo, véi Porque eu falei aquela parada Achei, achei a XT, achei a XT, achei Ela tá na favela aqui de cima Tá aqui na favela aqui do azul mesmo Nossa, achei a XT, guys Eu passei ali, eu vi no corredor Só não consegui gravar Porque é muito arriscado, véi Mas eu vi, ela tava no corredor, véi Nossa, mano Sabia que tava ali, véi Nossa, eu vou te pegar, irmão Parece que ele tá sozinho lá dentro, hein, véi Nossa, mano Aparentemente ele tá sozinho lá dentro Encostadinho, ó É uma parede, véi Vocês conseguem me ouvir? Eu vou tá lá na favela, cara, meu Eu vou tá lá na favela Onde, véi? Então, mano Eu tava, eu e os moleque procurando aí Até daqui também Procurei um cara que me roubou lá Eu achei a moto do cara, mano Tá dentro daquela favela dos azul lá, véi Bora lá, bora lá Bora lá o quê? Você vai lá na favela dos caras? Passa lá na frente, eu vou pegar meu carro Vem aqui, tem meu carro aqui Mas aí que tá, tio Mas como é que vai fazer pra ele pegar ele? Ué, ué, ué Cadê, cadê, cadê? Eu vou lá no carro dele lá, tio A gente passa lá dentro a mil, véi A gente passa a mil lá dentro, entendeu? Pra você ver onde que tá a moto É, guizão aí Achando a moto dos caras que roubou o moleque da favela Achou aqui na favela dos azul Vou passar aqui e vou tirar uma foto aqui Cuidado, porque tá cheio de polícia Aqui não, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não Volto, volto Aí, vai por aí, vai por aí Aí, caralho Agora sim, mano Eu vou te pegar Seu arrombado do cara Você acha que eu ia desistir? É passar sem parar, tio Mano, vai passar na polícia aqui, porra Não, não, aí pode ir, pode ir mesmo, pode ir ali Não tem polícia ali não, pô A polícia tá do outro lado Tá atrás dele, pô Ó, ó, é aqui, ó Pode ir, pode ir, pode ir Quando eu falar pra você olhar pra direita Você vai olhar Você pode dar uma paradinha Acho que não vai ter ninguém ali não Logo que eu passei, não tinha ninguém Só tinha ele Pode ir, não, pode ir, pode ir Lá dentro Vai, vai Você vai ver que tem tipo Uma entradinha na direita Ali na frente Tem um carro só Tem saída do outro lado, né, pai? Calma, tem, tem Calma, calma Calma, calma Para, para, para Volto, volto, volto Olha lá a moto lá, viu? Viu? Mano, puxando É ela, é ela, é ela A moto dos caras que roubou Os caras que tá aqui dentro Tá sabendo luz azul, cara Passei aqui agora Boa, boa E o cara tava ali, mano Deve estar ali em algum lugar Tá eu e o outro aqui A gente tá voltando pra fazer ela Caralho, é quase íntimo Acobriu uma pica O cara tá lá Tem um cara na moto Tem um carro azul O cara do carro azul eu não vi Esse carro azul também Eu vi ele uma vez só Uma vez que eu entrei Minha mãe do céu, mano Que isso Você tá bem, mano? Puta merda Quebrou minha moto, velho Eu abasteci ela, hein Eu abasteci ela, hein Chuta aí Até que custo, mano Ah, nossa Vamos fazer esse rolê logo Vamos conferir isso Tá bem aí, mano? Caralho, deu ruim aí, mano Se ferrou, velho Mano, a gente vai lá Pegar esse cara Faz uma massagem aí No meu piví De boa, já tá bem já O que você é meu médico aí? Não, não, não Aê, mano Abasteci ela pro senhor aí, beleza? Porra, mano Tá de boa Vai então, devolve a grana aí, então Não, tá de boa Deixa aqui Devolve a grana aí Eu quero ir lá pegar o cara Que me roubou, mano Ficou quente, não, mano Toma, ele já vai O cara que te roubou Ele já vai entrar Entra no meu carro aí É, ele tava com a AXT verde Entra no meu carro aí Entra no meu carro aí Ah, mas aí que tá Mas você vai Mas você sabe onde que ele tá, mano? Isso aí Ô, mano Vamos lá Vou pagar o seu roupa aí, porra Vou te pagar Calma, calma Esse cara tá muito afobado Tá ligado aquele cara lá? Aquele bigodinho de trouxa Mas ele vai querer Isar pegar o cara também, mano Nossa, vai entrar todo mundo Naquela favela do caralho, tio Tô achando que esses caras aqui É peidão Não vai querer não, mano Eles tão metendo no louco Eu vou com aquele esse cara lá, tipo É, isso aí que tinha Pra tu vender Aê, tio Aê, tio Ô, 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 tio Ô, tio Como que é seu nome? Fala aí, porra Qual que é seu nome? Olha, ligeirinho, caralho Ah, ô Entra no carro ali Vamos ali buscar meu carro Comigo ali, mano Porra, você tá com nada de errado aí, não, né? Dizerinho, Dizerinho Não, fala Vem cá, ele tá com o short da maconha também Não, vamos lá pra ele, pô Que que é? Ele tava com o short da maconha, pô Não dá pra reparar Mas tava com a XT verde, mano Não tem todo mundo que tem isso, não Ele não sabe, pô Mas é XT verde, mano Olha a mobilete, mobilete Eu sei onde que ele tá, o cara, pô Eu sei onde que ele tá Olha a mobilete Tá lá naquela favela lá embaixo dos azuis, lá, mano A favela lá embaixo dos azuis, pô Ele tá lá no bequinho, lá no bequinho Ele tá no bequinho, lá No beco, no beco Tá ligado? Vamos lá daí, irmão Tô com pressa Bora lá, bora lá, bora lá Ué, não é você não Calma aí, calma aí É o outro lá, mano Porra, esqueci, vai ser esse que tava lá Até burro, hein, mano Ó, falando no rádio com os caras aí Que tem um disfarçadinho aí da PF Que tá de cabelo preto, de terno e de Mercedes preto Se os caras vêm mexer com nós, eu tô com duas AK aqui Não, não mete louco não Tem polícia aqui na frente, mano Vamos passar lá pra ver Não, não, não Vai dar ruim isso aí, mano Eu quero pegar o cara que me roubou, velho Tô com um carrão aqui, cara Você vai dar ruim pra você, mano Tô, velho Ó, cadê a polícia? Vazou? Ó, 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 de giro Tá metendo louco Você tá metendo louco, mano Vem dia, eu vou buscar meu carro ali Quem é o cara? Você tem, você tem? Não, não, não XT verde, mano XT verde, mano XT verde, o que você tá voltando? Eu tô buscando o carro meu Esqueci de buscar meu carro Ué, mas você não vai na garagem? Vou ter uma garagem aqui, pô Ah, tá O cara tá ali na favela lá, mano A XT que roubou o C? É, tá dentro da favela Não, não, a da de vocês, pô A favela lá é a dos Azul, lá Ah, tá Ah, dos Azul? Ah, isso é que eu gosto Eu não gosto deles mesmo Tem que ser rápido Senão o cara, pô, vai Vai meter o pé, mano Pera aí, deixa eu pegar meu carro ali Não dá nada, hein? Toca aí! Mas, caralho! Tá, porra O que aconteceu com você aí com o Soneca lá? Mano, sei lá A gente não conseguiu pegar nenhuma Só consegui pegar uma moto ontem Cadê o Soneca? Que eu nunca mais vi o Soneca, mano Eu também não sei, mano Eu deixei ele na garagem Será que ele não acordou mais, mano? Você deve ser, mano Eu tá hibernando, velho Deixei na emissão do 6 Cuidado com o Soneca, mano É logo, seu trouxa do caralho Pega esse carro aí logo, mano Mas deve ter dormido na garagem Que eu deixei ele lá Pô, o Soneca é tão amigo meu, mano Olha a minha nave, minha nave Meu Deus, mano Você tem que você vai com esse carro lá, velho? Aham, carro que tem Pô, esse carro nem corre Por que ele tá me chamando? Fala aí Vai lá, entra nele aí O cara? Tá, o cara tá lá dentro da favela, mano Deus azul Beleza, beleza A moto tá lá Entra no meu carro lá, pô Leva meu carro pra mim Porra, mano O que você vai com esse carro, velho? Meu Deus, velho Você sabe que eu não tenho carteira, né? Tá safe Segura a letra H Mas se você bater no meu carro vai morrer, hein? Ué, ué, ué Mas aí que tal Tô falando se a polícia parar, pô Não, vai parar não Daqui na favela não para Não vou Procura o Soneca pra mim aí, mano Preciso do Soneca E esse cara aí, bandidinho aí, ó Cuidado O Soneca é meu irmão O Soneca é meu irmão de Cria Meu irmão mais novo, mano Eu vou tentar achar Se a polícia me parar Cadê eu saber, tio? Os carros aqui não tem direção hidráulica, não, mano Mas aqui não tem polícia aqui, tio Senão dá roda Ai, velho Que que é isso, mano? Meu Deus O Scratch no carro do cara, velho Porra, mas esses caras demoram pra caralho Pra ir lá fazer o negócio Porque o cara some, velho Não tem não É ligeirinho Mano, mas por que? Tu não quer passar o moto, não? Aqui, vai ali na parede ali, meu xe Rapidinho Não sei, não sei Tá verificando aí, porra Você é civil, rapaz? O que você tá querendo? Você já conseguiu ver o cara lá? Era esses dois que estavam lá Esses dois Esse aqui de vermelho E o outro lá que entrou agora correndo Não, tava onde? Lá na favela Tu viu que eles estavam lá na favela? Que isso? Eita porra Porra E esses tiros aí, mano? Mano, vaza daqui Vaza daqui que deu melhor, pai Nossa, velho Eu dou uma dica, pai Vaza daqui que a bala vai comer, pai Mataram o cara lá Que acha que era civil, será? Certeza, pai Eita porra Vou guardar ali Essa moto aí é minha Pode deixar aí, porra Toma, mandaram investigar Vai ter que levar Não vai investigar nada não, porra Fica aí, vou deixar de boa Eu vou sair com ela daqui a pouco Caralho, mataram o cara ali, tio Meu amigo Tá, porra Acho que vai dar ruim ficar aqui não, né? Acho que não, mano O cara rodou A gente vai vir Fez um monte de perguntas Mas que porra é essa que ele tá fazendo? Tá torcendo? O que é isso, mano? Ele fica assim É que você quer falar alguma coisa O que você quer falar, irmão? Ah, é mudinho Ele é mudo, né? Ah, eu É pra mim ir embora? Ah, eu Eu vou pro céu É isso? Que porra é? Eu vou pro céu? Eu não tô entendendo nada Que ele tá fazendo, velho Eu acho que era Ele falou Não falou Mas quando ele aponta pra pessoa Que é a pessoa que fala alguma coisa Entendeu? Ah, tá É pra mim falar alguma coisa? Ele achou Eu não sei se ele acha Ah, então não Os cara falou que ia lá pegar o cara Dentro da favela do azul lá Que me roubou Tô esperando, mano Não sei se eles vão Se não vai É pode dar, né, mano? Que aí tá cheio de cana É, então É isso que eu quero saber Se eles vão lá na favela do azul Tenta pegar o cara Que é só o cobrulho Vixe, mano Eu acho que não vai dar pra ir não Por causa da quantidade Que o PM tem Dos informantes Então tá de boa Então eu vou dar meu jeito lá Beleza Valeu, valeu Você vê ele aí Qual coisa Tenta achar uma buraquita De boa, de boa Valeu Aspeidão do caralho Eu vou pra porra, mano Fez eu perder tempo pra caralho Por causa dessas porra, mano Fez eu perder um tempo Do caralho, mano Eu ia ter ido junto Com aquele cara lá Do bigodinho, velho Tá ligado? Porra, agora Como é que eu vou fazer Pra pegar aquele cara Que me roubou, velho Essa é a missão do vídeo Calma, mano Deixa eu dar uma missãozinha Aqui pra mim Então você faz Fala-me, rapidão Tá ligado Essa favela que tem aqui Na frente aqui Da direita Passa devagarzinho lá Você vai ver que tem um bequinho Vê se você vê A moto verde lá de novo Porque se eu for lá Os caras vão desconfiar Tá entendendo? Que eu tô indo lá Muitas vezes Aqui, chega aqui Me segue Me segue É, motiva a ideia ainda, mano Nossa, eu vou ter que dar um jeito, mano Esse cara eu vou passar É, tá ligado? Uma moto verde É, a AXT verde Isso, isso Não tem erro Não tem erro Pode olhar lá Mas tipo assim Vou dar um milhão nos caras É, vai lá Que a gente tem que comprar A lockpick Já que eles falaram Para lá com você Tá ligado? Não tem ninguém, Angela Mas vai lá que eu vi Eu vi a moto Só vê se ela tá lá ainda Só vê se ela tá Isso, vai lá Vai lá Vê lá que eu tô te esperando Aqui, vai lá Nossa, essa moto verde aqui Olha ela aqui Nossa, olha ela aqui Vocês estão no rádio? Tá no rádio? Tá no rádio? Alguém tá no rádio? Nossa, mano Olha ela ali Olha ela ali Vai voltar pra me roubar Olha o caralho Vai me roubar não, tio Vai me roubar não, tio Eu vou te pegar Sua roubada Olha ela aqui, mano Olha ela aqui, velho E aí, mano? E aí, mano? Tranquilo Claro Tu é mecânico, é? Tô mecânico Pode crer XTzão na verde É maneiro, hein, mano? Tô, não é, pai? É Pode crer, velho Deixa eu ver se eu não vou te pegar Sua roubada Alô Me ferendo Se aquele moleque Não vê XTzão lá dentro É aquela ali, tá ligado? E o cara tá de coletão, mano Eu vou pegar esse varrombado, filho Certeza, certeza Deixa eu ir lá ver se o cara tá lá Se é ele do caralho Vai tomar um cego também Olha ele aí, olha ele aí De novo É ele mesmo, tá? É esse cara, tio É esse cara, mano Eu vou pegar ele, tio Ele tá de XTV Essa porra aqui é exército, ó Isso é exército, ó Tá fitando nós não sei pra quê Mas tá aqui o exército em cima de nós, ó Acho que tá atrás do cara que eu tô querendo, velho Cadê o moleque? Cadê o moleque que não volta, mano? Ele tá aí na trás do cara que eu tô querendo, velho Olha ele, olha ele, olha ele E aí? Paisão, nenhuma XT, velho Mas o que eu encontrei foi uma robôzão prateada Tá, robôzão só Você não viu a XT não, né? Nenhuma Tá, eu acabei de ver ela Vem comigo, vem comigo Ela foi lá pra cima Eu vi ela, eu vi ela, vem Desgramada, era ela mesmo Sabia, porra Ela saiu já Alguém no rádio, alguém no rádio Porra, não tá no rádio, velho Não tem nada pra me defender, não Dá nada, dá nada A gente só vai pesquisar Acho que o exército Tava atrás dele, mano Você quer acabei de dar? Ah, eu vou dar um retom na cara dele Se eu ver ele, mano Só ver o hélio Um soco eu tenho que dar, mano Um soco eu vou dar, mano Se eu ver o cara abordando ele Eu vou dar um retom na cara dele, tio Vamos ver se a gente acha XT por aí, mano Tô até na sua guarda Se você ver o hélio do exército Deve estar em cima, mano Calma aí, acho que eu conheço Com esse cara ali, calma aí, calma aí Ô, ô, ô O cara tá aqui, mano O cara tá rodeando aqui De XT verde, velho Ele tá de XT verde e coletão aí, mano Rodeando De boa, de boa Ah, vai atrás É o caralho Esse moleque é mó arrombado, velho Porra Eu acho que ele foi lá pra cima Acho que ele foi lá pra cima, velho Ele foi preso? Foi, foi Nossa senhora, velho Ganhou o dia, velho Eu queria prestar depoimento pra prender ele por mais tempo Estou aqui esperando aqui pra reconhecer a vítima Boa, boa Não, foi preso Você tá sendo conduzido aqui pela penitenciária Ah, estourou Ah, deixa eu olhar a cara desse cara Se puder, eu vou botar a moto ali na... Eu vou botar onde? Valeu Ali, pode colocar na frente mesmo Ah, sim Nossa, o cara foi preso, mano Vou dar um retom na cara dele, tio Deixa eu ver se eu não vou dar, mano Ah, cara, nem saber, mano Um retom na cara dele eu dou, tio Fica falando no rádio perto da polícia não, arrombado Filho, te dá aquela moto lá, por favor Ali, dá aquela vaga ali Um retom eu vou colar na cara dele, tio Ah, sim Agora Esse cara vai te dar mal Gosto que já vir Deixa ele Esse civil disfarçadinho aí Tô te vendo, hein, civilzinho, vai Já tô pegando só a fita Cabela branca, cabela amarela Ah Fala que você já vira na favela do Zanzinho Você sabe? Coloca ele como... Sim, sim Vou caguetar esse bicho tudo, irmão Cadê ele, mano? Os caras vão vir aqui trazer o cara Peraí Pô, coloca a máscara, tu Coloca a máscara Pô, não de máscara, tio Quero que ele me olhe Ué, cadê? A gente vai reconhecer o cara, não? Ah, não acredito O cara tava de helicóptero, mano O exército tava de helicóptero? Então, mas aí... Se ela aconteceu, cara Foi que chegou até meus ouvidos aqui Vila Nossa Bora, você demora um pouquinho pra chegar Mas se ele chegar também Se ele chegar vivo, então, na tiroteio aí O jeito que o exército é, vai matar ele Ele não fugiu também Acho que não Não, não Manei rádio, os caras falaram que ele tava vivo Sendo conduzido, porém, tava tendo tiroteio na hora Ah, mas o cara... Ah, eles devem conseguir fugir Vamos esperar mais um pouquinho, então, pô Ah, não tem que conseguir fugir Porra, tá tendo tiroteio com os caras, mano Esse é amigo dele da favela, mano Pô, agora tá tendo tiroteio Vamos ver se esse cara vai chegar aqui vivo, velho Se não chegar, irmão Olha a Mercedes preta, guys Que os caras falaram pra mim Olha lá 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 Olha a Mercedes preta, mano Que é o informante Tá vendo, tá vendo? O informante da PF Cadê a placa? Cadê a placa? Não dá pra ver direito, mano Será que se eu puxar um celular que dá ruim? Será que dá ruim? Puxar um celularzinho aqui, pá Que boa, pê Câmera, 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 câmera Você é feio, mano Esse rosto seu, hein, velho Caralho, puxar a câmera Vou botar na sua cara aqui Tira o óculos aí, pô Tira o óculos aí pra mim Que óculos aí pra mim Que óculos quente, pô Tira o óculos aí, pô Tira o óculos Caralho, velho Cabelinho igual do cara mesmo Só que agora não tá preto Tá vermelho, ó Tá vendo? Pô, pô, você tira o seu chapéu aí pra mim Fica vendo, fica vendo Tira o seu... Eu... Eu sou muito feio, pô Não, pô Mano, eu olhei com a câmera na sua cara Deu pra ver muita espinha, velho Bom dia, bom dia F, F, tô sendo preso, F Puta que parei, achei Sabia que tinha pendência minha ainda, velho Brincadeira, brincadeira Isso é eu, isso é eu Então, quando eu fui roubado lá Perto de uma fazenda Que tem ali perto ali em São Paulo Eu fiquei procurando um cara que me roubou, né Que ele tava sozinho E aí eu achei ele dentro dessa favela ali de trás ali A moto, pelo menos E a moto qual era? Eu achei este verde Este verde Exatamente Eram dois Aí quando eu vi Tinha um cara de meio que cabelo branco Perto da moto Não sei se é o mesmo que tá aí, né Aí no caso do seu, tá aguardando ele chegar aí Ou já pegaram ele Então, diz o cara ali que o exército já pegou ele E tá trazendo pra cá Eu quero só reconhecer o cara, entendeu Ah, sim Mas a moto é a mesma, tá ligado Mesmo estilinho A roupa... A roupa, a roupa ele mudou, né A roupa ele mudou Ah, entendi Mas a moto é a mesma coisa Eu vou pedir pro que o senhor aguarde aí Sim Caso ele chegar aí Se eu bota a máscara aí Tranquilo, tranquilo Só pra reconhecer o mesmo aí Só informar Vou esperar o exército Ferrei com esses trouxa também Falei que era o da favela dos caras Tranquilo, vou ficar esperando esperando Tô agradecido aí Tô agradecido aí pela colaboração Correto, senhor Vambora, tio Vou esperar esse arrombado Já ferrei logo de uma vez Você vai roubar o cara errado, tio Roubou o cara errado Vamos esperar agora, né, mano Tem que esperar aí Ver se o cara vai aparecer mais uns 5 minutos Senão eu vou meter o pé Ah, mas você já deixou o bagulho aí? O cara do exército tava de helicóptero, mano Era simples É, então vamos esperar Vamos esperar assim Bom, guys, a gente vai sair aqui Eu deixei meu número pra PF Se o cara aparecer, mano É porque deu uma enrascada lá, mano O exército foi pegar o cara E apareceu um monte de gente Eu tô te metendo um baú no exército, velho Tô na escuta? Tô na escuta Vamos ver, mano Porra, exército também é um bando de trouxa, hein, mano De helicóptero, mano Os caras podem dar tiro de helicóptero, velho E toma emboscada, é foda Acho que eu vou ali na minha casa de helicóptero, mano De boa, de boa, de boa Vou esperar aqui Se os caras do exército aparecerem, eles vão dar um toque Mano, tá cheio de polícia lá Cheio de polícia na favela? Tá cheio, os caras tá levando todo mundo lá, mano Meu Deus Vai levar lá, dá um olho lá Acho que já não, acho que só sobrou umas 40, ó E aí, rapaziada Opa, rapaziada O calça é massa, hein, mano É, né, da hora Mano, vamos falar a visão pra vocês Ó, saiu cinco, né Então acho que deve ter sobrado mais umas 46, polícia Puta que pariu, velho O exército tá lá, mano Ah, pode crer, velho Caralho, velho A polícia invadiu a favela dos caras, mano Ah, vai pra porra Ao invés de trazer o carro que eu tava querendo, mano Será que qualquer coisa não é escuro? Isso aí foi aquele tiro lá Vocês viram, né O cara deu um tiro no cara, né Olha lá, a polícia foi e invadiu, mano Que bicho burro da porra Esses caras dessa favela, mano Não tem como Vou lá, velho Vou fingir que eu sou morador, tio O cara deve saber Meu Deus, o que esse bicho fez? Ah, tá Ah, eu vou dar uma de morador, irmão Vou entrar lá, velho Foda-se Eu moro lá também, velho Vou fazer pra gente entrar na minha casa? Não Deve estar lotado Eu vou passar, vou entrar, filho Não é... Não, não Tem nada de errado, tem nada de errado Fala com o capacete só, pô Fala com o capacete Não, o capacete é pior Pô, tá metendo no louco, mano Ô, verdade, pô Tá dando rolê na favela por quê? O policia acabou de sair, você vem pra favela por quê, mano? Eu moro aqui, pô Tô saindo da favela Cadê os policiais? Acabou de sair todo mundo aqui já? Ah, deixa eu ver Tinha um alien sobrevoando por aí Mas tinha bastante ventura aí na porta O cara que dava aqui ainda, mas fechou os olhos Caramba, até dá uma olhada aí, calma aí Ah, porra, tinha mim, mano Caramba, esses caras invadidos toda hora, mano Eu vou dar uma olhada aqui, se tem polícia mesmo Tô ligado Vou falar com isso da direita aí Tá fechado Tá fechado Tá fechado, tá bem essa aqui lá, não Tá de boa aqui Olha aí, mano Você tem nem arma ainda, caralho Calma, calma Meu pai, o que vocês vão aqui fazer, velho? A gente tem ninguém aqui, pô Tá quebrado aqui Na ruazinha Tem, tem, tem Calma aí, já vai montar o cara, relaxa Porra, aí tá metendo Caralho, bicho Porra Vai ferrar nós Meu Deus, mano O que que tá acontecendo aqui, velho? O cara mora aqui, mano Ele vai pegar o cara Ou eu tô ferrado, mano Esse cara tá metendo louco, vai matar, velho Já tem como Meu Deus, será que o cara tá ali? O cara que a gente tá querendo pegar, velho? Meu Deus do céu Cadê o cara, tio? Vambora, mano Eu não posso sair do carro, guys Porque senão eles vão desconfiar que é eu, tá ligado? Eu vou ficar bem aqui paradão aqui atrás Não dá pra ver nada Vai, porra, o cara foi buscar a bala da arma dele, mano E o cara tá ali, será? Tá, eu não vi ele ali não, velho Vou indo naquele bequim, 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 bequim da direita Vai pra direita ali, vai pra direita Não, volta, volta, volta Volta, volta Vai pela rua da direita aí, rua da direita Pegou o bagulho Peguei, vambora Meu Deus, tem um cara ali, velho Caralho, o que que cê tem na cabeça, porra? Meu Deus do céu Caralho, cês são doido, porra Bequim, bequim O cara é daqui, porra Eu sei, caralho Ué, mano, o cara que tá armado, porra Cê vai deixar o cara armado na P1? Meu Deus, esses moleques é muito burro, velho Mano, a gente nem verificou se o cara tá lá dentro, no bequim, mano Vamos lá ver, vamos lá ver Tem que passar lá devagarzinho, tá ligado? Naquele bequim, mano Má do de trás passar lá Na direita, passa pela direita que dá pra ver, velho Meu Deus, mano, esses caras tão meio doidos aqui, velho Sai daqui, velho A senhora vai ir pra lá na frente Fica aqui na frente aqui, que toda hora ele passa também nessa rua aqui Vai que ele aparece Não, não para, caralho Cuidado que a polícia também passa aqui, porra Meu Deus, o que que cê tem? Ó, carro vindo, cuidado, porra Vai, vai Tranquilo? Uba É, irmão, pode falar É, você da favela aqui? Não, não, nós tá de saída já Bora, já é, velho Valeu Isso aí, pode até ser dele ali, tá ligado? Galvez, a gente vai tentar fazer a última tentativa aqui pra achar esse cara, velho Tá ligado? Porra, eu queria muito achar nesse vídeo, mano Pra pegar ele, velho Dar um tiro, velho Que foda Pra direita Aí mesmo, pra direita, porra Caraca, acabei de ver um cara vindo pra cá Acho que não tá aí não Eu vi um cara, porra Olha ele aí, ó Parece um ninja Eles tem lockpick aí, velho Rapaz, nós não tá tendo agora não, rapaz Porra Só tá você aqui, mano Tá bem mais tarde, rapaz O nosso fornecedor aí também tá atrasando as entregas Pode crer, pode crer Tá complicado, tá complicado, rapaz Mas tá você aqui, mano Tá complicado mesmo Tá de boa, tá de boa Valeu Tá beleza então, valeu, meu Porra, pergunta o que cê faz pro cara, caralho Só tá você aqui, porra Aí cê vai tá pegando um info, porra Não, dá nada não Só então tá pra ele Quero saber, velho Não tá você aqui Eu sei, mas vai que não, né Caralho, que merda Esse arrubado tá por aí, velho Tem que ter pegado ele naquela hora lá É, mano, é foda Eu vim várias vezes Eu não consigo pegar porque não tinha nada, velho O que que é, mano? Pega aqui Fala aí, fala aí O que que o cara tá querendo aí, esse cara aí? Não, esse cara é nosso, esse cara é nosso Bora, bora, bora Ah, sim Ué, 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 ué Mas esse cara cê conhece? Sim, porra Eu também tô com essa parada Bora ali Aí, fala aí, rapaziada Falei, falei, meu Meu amigo, guys É o seguinte Eu não consegui pegar o cara, tá ligado? Mas eu sei de onde que ele é Eu sei o que que ele faz Agora todo mundo aí de máscara Etiqueta 51 A gente vai pegar esse cara, mano Parado de máscara, tio Vambora Vai cru mesmo? Cru, cru, irmão Vambora, tio Mano, eu tenho o local certinho, velho O que que a gente vai fazer, mano? Fala aí É, nós vai assaltar Mas vai assaltar não A gente vai roubar a C4 É Entendi, entendi Ah, tá Entendi, entendi Mas é que tá, não é melhor pegar o caixa eletrônico que é do lado de fora? Mas é isso Ah, tá Porque senão, por isso que você entra lá dentro Então eu tenho que ficar esperando o policial, tá doido? Aham Ó, nesse primeiro aqui vai ser só um que vai fazer o bagulho Eu faço, eu faço, mano Vambora Você faz? Faço, tio Roche Pode pôr Eu sou o cara, mano Agora, se vir em GTM a gente roda, tá? Não sei da vó em GTM Que roda o quê, tio? Eu sei, eu tô confio em tu, mano Olha, eu não quero ser preso não, cara Mete o louco no meu, mano Vai, a gente roda a GTM Ninguém tem Porra, eu queria muito pegar aquele cara, guys Mas eu vou pegar, irmão Já sei quem é tu Não adianta, você vai ver o vídeo Você vai mudar de tudo Eu sei de onde tu é, irmão Você usa essa máscara de coringa do caralho Desde o início, irmão O cara que me passou esse local aqui Desde o início eu uso essa máscara aí Que eu já fui nessa favela e já vi Eu vou te pegar, irmão Você pode ter certeza No Rio de Janeiro, não tem a polícia Mano, você vai pro Rio fazer isso? Rio, você relaxa Mas essa louca não é Você tá metendo louco, mano Que você não ficou em São Paulo, velho Você quer ficar em São Paulo mesmo? Porra, aqui é pior, mano Aqui tem até exércitos Porra, você é louco Mas, mano, eu não sei nenhum mercado bom lá pra fazer em São Paulo, velho Que mercado, moleque? A gente vai pegar a caixa eletrônico É, e na frente dos mercados, onde que tem? Não, mas não é isso não Mas tá na contramão, tudo errado, velho Eu vou marcar um local pra gente fazer, calma Tem um local que não tem caixa eletrônico, tá ligado? Que não tem lojinha É por aqui, mais ou menos, aqui, ó Pode ir Vai reto, vai reto, vai sempre reto Pode ir reto A gente vai explodir um caixa eletrônico, galera Vambora, mano Não quero nem saber, mano Já tô putz que eu perdi as paradas pra ganhar um dinheiro Não, vai reto, vai reto, pode ir reto 57 de gasolina, será que abastece? Acho que não Ah, não precisa não Isso aí, rapidinho, não vai dar nada não pra cá de boa Tipo é Os coxos aí, até chegar já era Tipo assim, eu tava consciente nesses aí, mano Que geralmente eu faço eles é sempre bom É, mas pra mim tá muito a polícia É nesse local aqui mesmo, mano É nesse local aqui mesmo Você quer fazer aqui? É, aqui que é, aqui que é o local bom Então demorou então Vou fazer então aqui Vai, vai, vambora, vambora Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim Isso vai dar ruim Vai dar ruim pra caralho Pegar grana pra que, mano? A gente vai pegar grana agora Eu posso ser seu carro Nada, 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 tio Vamos roubar logo Vamos roubar logo Calma aí, calma aí É aquele ali, ó Aquele ali, tá vendo? Aquele ali? É, ó Eu e os capuzos vão ficar no carro Fica olhando, fica olhando Quando você colocar C4 Você entra no carro Quando a gente volta E te deixa aí Demorou, demorou Vou botar C4, hein Demorou Meu Deus do céu, véi Vambora, 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 guys Eu já tô com a parada aqui, ó C4 e os caralho, tiozão Botei a C4, calma, calma Vamos botar a C4 aqui Entrou, entrou, entrou Calma, tio, calma Botei, 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 botei Calma, calma Ela vai explodir, ela vai explodir, calma E quando explodir a polícia já é acionada? Provavelmente, véi Vou botar aqui, pariu Vai dar ruim isso, hein, mano Mano, as PM não, mano Tipo, bem difícil sozinho Tem muitas, tem muitas Fica esperto, hein, caralho Ó, vai explodir, vai explodir Vai explodir, vai explodir, ó Vai, 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 vai Para, para, para Para, para, porra Aí, para, caralho Meu Deus, essa água, véi Vamo olhar o dinheiro todo Vai, 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 vai Vou pegar tudo Tô pegando, tô pegando Cadê, cadê Ficou olhando, ficou olhando Tô pegando aqui, mano Vocês não podiam ajudar nós, né Mas tá de boa Demorou Fica parado aí Ficou olhando aí Um para frente, outro para trás Tô pegando dinheiro Tô pegando dinheiro Ele vai meter o pé Vai me deixar aqui Se eu escutar sirene Você já sabe Tá, mas eles não vão vir assim, não Pode ficar ligado que Esse cara é foda, tio Eles vão vir devagarzinho Tá acabando, tá acabando Calma, calma É que tem muito dinheiro, véi Tá um pouco mais difícil Porque molhou aí a parada, tá ligado Bora, vambora, vambora, vambora Tá, porra Vai dar ruim isso aqui, certeza, véi Vai, caralho É muita grana, tio É muita grana Pois é Cara, você pegou o C4 aonde? Ah, o... Puta aqui, pá Esse moleque deve ser maior civil do caralho, véi Eu tô metendo louco com esse cara, véi Eu vou ser preso por causa dele ainda Ah, já vazou? Tem muita grana ainda Calma, calma Falta pouco, falta pouco, falta pouco Calma, calma Pegando aqui os últimos Eu tô sentindo Calma Calma Tô sentindo o PM Bora, 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 bora Vai, 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 vai Agora nós fazemos uma ESP pra dar uma desnorteada Uh, cara, deixa eu ver com o dinheiro que eu peguei Os 14 mil, 15 14 mil, mano Você pagou quanto, C4? C4, 3 mil Bolsa, 3 mil Que isso, mano É quase nem lucro, porra Ah, é Só pela emoção mesmo Porra, que emoção Eu vou ver futebol, porra O cara vai ganhar dinheiro Morre, me metendo louco Por isso que esse aparelho Me dá uns 50 mil, pelo menos Caraca Se fosse assim, ia fazer toda hora Que isso, mano Onde que eu vou botar esse dinheiro? Relaxa Nós lava depois Vai lá irmão, vai lá irmão Rouba isso aí, rouba isso aí Facinha, só bota C4 aí Vai Vai, 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 vai Porra, ele não sabe botar não Aí, botou, botou, tá botando Corre, manda Ele pega o cara primeiro Aí é isso Vem, vem, vem Sobe, sobe Sobe, porra Sobe arrombado Ué, ué, ué Sai do carro daqui Tira o carro daqui Tira o carro Foi, foi, foi Ai, tira o carro Ah, caiu o servidor, guys Nossa, caiu o servidor, velho Puta, mano Se explodir não vai valer nada Travou o servidor, eu acho, mano Vai lá, garoto Vai lá, garoto Vai lá, vai lá Que agora tá de boa, vai Agora vai explodir, mano Entra no carro rápido Trouxa Aquela hora tinha caído o servidor, guys Por isso que não deu Duzentos e oitenta e oito segundos Nossa, vai ter que ir outro Vai ter que ir outro Vambora Vai, 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 vai Tem mais, tem mais lá pra frente Tem aquela de cima Acho que tem mais caixinha aí sozinho Aham Mas tem que ser logo nessa rodovia Então vai, então Cês que sabe, tio Cês que sabe Vai, vai, vai Cuidado Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Você tem meia hora Você sai do carro, mano Cuidado, cara Esse cara sabe plantar C4 Acho que sabe Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ih, qual é que é, mano Esse daqui deve estar desativado Boa Aí tá sabendo roubar o que sabe Eu sei, mano Calma aí, calma aí Aqui, que 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 é? Deve ter outra aqui, ó Ah, não, esse daí não dá Não Caralho Deve ter ali dentro ali, mano Daquela lojinha ali, ó Mas será que dá? Nunca tentei Ué, tenta, tio Ué, ué, ué Não, não, aí não, porra Aí não, animal Não, não Ali do outro lado Ah, tá Caralho, aí do outro lado ali, mula No canto direito No canto direito No canto direito Saco dinheiro, né, fi Meu Deus Você achou esse cara na rua, porra Cigarão Nossa, tô escutando, gente Não conseguiu, não conseguiu É negativado também Tem que achar outro de parede Quer voltar naquele? Quer voltar lá naquele? Não vai dar aquele lá, velho Não, não, não O primeiro Não, não Batei outro aqui na cidade Vou procurar, vou procurar Vai, vai, vai Tem mais, tem mais Tem mais Ah, não, aqui não Não, aquele ali não, carro Fui, 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 fui Aleluia, aleluia, velho Bota essa porra e mete o pé Vem, 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 vem Vem, vem, vem Bora, bora, bora Aí, agora você sabe abrir Entrar na porta aí, boa Vou esperar Só esperar Só espera Vai explodir, caralho Tira o carro daqui, pô, hein Eu já Tem, 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 tem Tem, 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 tem Tem, 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 tem Ai, caralho Vai explodir os vidros da loja todo, mano Deixa ele pegando aí, vou dar na volta Vou dar na volta pra ver se não vem polícia Relaxa, relaxa Se vir polícia, é só um que vai se ferrar É, que vai ser ele, cara Aí, cara, vai se der Eu não conheço trouxa, velho Que seja e pego Mano, aqui não é um bom lugar pra gente ficar, não, né Porque senão não dá pra ver o cara, não Relaxa, eu tô escutando agora Dá pra escutar Dá pra escutar? Não tô ouvindo porra nenhuma Calma aí, tá, calma aí Porque ele coloca o dinheiro muito alto Porra? Caralho, vai dar ruim isso aqui, velho Não, não, não Se vir, só pega ele Nós entra aqui pra SB que já era Exatamente Caralho, corre Vai, porra Meu Deus, mas ia ser preso Nossa, tô olhando pro lado e pro outro aqui, mano Olhando pra frente e pra trás, ó Pra você não ver polícia Corre Vai, 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 vai Ah, bicho, tem dinheiro desse aqui, hein Quanto, quanto? 14 e 300 É uma bosta, porra Escaxa aí Caralho Você já roubou todos que tinha que roubar? Não, tem muito mais Você tem mais ainda? Ah, C4? Hã? Ah, tem como comprar, mano Não, mas você tem mais aqui agora? Meu Deus, mano Caralho Que compração, velho Foi, mano Bebês Vocês querem comprar mais? Vocês sabem? Agora não tem mais ou não? Não, agora é bom juntar o dinheiro e limpar, pô É Agora, pô Vocês querem que eu... Nossa Meu Deus, era a polícia Era a polícia, era a polícia, era a polícia Nossa senhora Eu te volto, mete e volta, tio Meu Deus, meu Deus, meu Deus, vai pra cima não Não, tem que ser, vai reto, vai reto, vai reto Vou virar, vou virar aqui, ó Vou virar pra direção Vira aqui, isso, isso, isso Vamos voltar lá pra cima, tio Cuidado aqui em cima, aqui em cima, ali, ali, tem um posto de polícia Não, ninguém vai desconfiar, relaxa Não, ninguém desconfia de um carro todo quebrado, não, pode ir Boa tarde, doutora, bom dia, boa tarde Bom dia, boa tarde, boa noite Deixa eu informar pra senhora, tem três rapazes caídos ali na garagem ali Eu fiz um chamado, mas ninguém atendeu Eu entrei em serviço agora Entendi, então, ó, ele tá caído lá, ó, na garagem Tá inconsciente ou tá morto? Aí eu já não sei, por isso que eu... Deixa eu dar uma olhada É não, ô, trouxa, senão eu não tinha te chamado, caralho Se eu ia assim morto, eu tinha te chamado a Caberão lá, como é que é o nome, pô? Sei lá, vamos dar uma olhada lá, né? Ah, puxa, ali, guys, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tem uns caras caídos ali, mano, eu queria revistar pra eu pegar as paradas Só que é os caras de rosa, mano E tinha um cara lá perto, lá, mano Ele tá revistando todo mundo, certeza, mano Tá chegando, tá chegando, né? Tá chegando? Pode ir, mano É, tive que ir lá, botar moral, né, pô? Nossa, pô, botei a mão na cara deles lá, tá ligado? Fala aí, mano, se não for trabalhar, o medo tá porrada, velho Os caras começaram a trabalhar agora, tá ligado? Tá na maior correria lá agora Tão até brigando pra ver quem vai atender, velho Que dia que é hoje? Que que é? Que dia que é hoje? Que dia é hoje? É, mano Hoje? Hoje é... Outubro? 4 de outubro? Pode crer, pensei que era 1º de abril, mano Não, não, não é 4 de outubro, pô Você tá mentindo aí? Que mentindo, cara Você vai ver se não vai vir gente aqui agora? Só esperar, mano Esse carro é massa, hein, velho 4 rodas? É Cara, é o seguinte O servidor tá caindo muito, mano Tá ligado? E tá muito ruim pra eu conseguir pegar aquele cara, velho Eu vou conseguir pegar ele nessa semana ainda Vocês tão ligado? É sério, mano Não deu pra pegar agora, mas dá pra pegar depois Eu vou pegar ele que me roubou, tio Eu já sei quem é, onde que ele mora Então, vamos esperar aí, mano Já tá vindo aí que tô ouvindo sirene, velho Pô, onde é que eu vou ter que ir lá de novo, velho? Agora se eu for lá, eu boto o bicho pra fora, velho Cê sabe, né? Vamos lá Não vou à toa, não, velho Vamos ver se tu é brabo mesmo Quer ver se eu não vou lá e boto o bicho pra fora, tio? Vamos ver, sabe aí Calma aí, calma aí Deixa eu só ver se vocês não vão ouvir no mesmo Calma aí Só tem a mulher lá, caralho Tô metendo louco aqui, tio É, fui em busca de compra e achei foi ouro É com os dois juntos Você não dá uma doutora lá que tem um marido Pô, tá metendo louco O cara vai fazer ali, o cara lá 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 É, tá bom, gente, já saiu já, pô, daí, né? Tô metendo louco Ó Ó Ó Eita Tem mais aí, doutor, tem mais ali Mais ali, ó Tem um ali Tem um lá Vai atrapalhar fazer isso aí Eita, pô Calma, calma, tá bom Preciso empurrar, não, velho Com todo respeito Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai pra lá, vai lá, vai lá Deixa o cara coisa lá, cara Calma aí, ó Sim, sim Boa, boa, boa Graças a Deus, graças a Deus, hein Tá devendo buraco, hein Tá devendo buraco, hein Orochi, tua mão é santa Aí, ó Esse aqui já é Deixa atenção Esse aqui já era? Já era Ixi Ah, mano Era uma vez, irmão Que Deus eu tenha Que Deus eu tenha Ainda, tio Se vocês não me ajudar, irmão Vou caguetar um por um nessa porra Você vai ver se eu não vou Valeu, valeu Ai, ô, chamaica Pode crer Oi, irmão Cadê o pessoal lá de baixo Lá? Então, né Saiu de lá Ah, e aquela mina Tá lá ainda? Ih, gato Que gado, o que, tio? Tô falando da mina lá, pô Tô contado dela Então, a Ruifinha Cara, ela Saiu da cidade Ah, entendi, entendi, entendi Trouxa do caralho Eu vou cobrar esses manas ainda, tio Acabei de ajudar A salvar a vida desses arrombados, velho É, mano Não tem o que fazer, mano Olha os caras ali Olha os caras ali Olha os caras ali Nossa, eu tô com coisa errada aqui Esqueci, velho Ah, garagem lá Garage, garagem Mano, eu tô com coisa errada aqui Esqueci, velho Meu Deus do céu, mano Um monte de policial ali Ela tinha passado aquela hora Mano, eu tô andando de boa aqui Esqueci que eu tô com as paradas, velho Nós tem que guardar Tá, porra Não vou lá, vai voltar na favela Vai lá, vai lá, vai lá Naquela, naquela Pode, pode, pode Tem que subir aqui, né Tá bom onde que é, né Sim, sim, sim Cuidado que tá cheio de polícia por aqui, mano Correto, vai lá Mas, se vir, você tá ligado Se vir, tu dá fuga, tio Vai pra favela Vambora Não quero ser fuga, não Poxa, não sabe onde que é, mano Caralho, mas você bater na casa é pior, velho Relaxa lá Você tá bêbada Bora, bora, bora Mano, você não quer Você não quer passar a sua contata? Meu amigo, a golpe é atrás de nós ali Você é burro? Mete o pé, porra A bop parou atrás de nós, caralho Que bop, tio Você não viu, não A bop, porra A gaiola Era uma caminhoneta Que caminhoneta, moleque Era a bop Nossa senhora Cara, tudo armado Atrás Caminhoneta Outro Caminhoneta é foda Caminhonete com 30 caras atrás Passa o contatói De vez que tá com furadeiro, tá com fuzil Tava com 6 caras atrás Vai nova Ó, mas ele tá no soco, tá ligado? Ó, cara Vai Mano, pega só a mão só, tipo, que você tá na contramão, caralho É, bate de frente aí já era Vai reto, vai reto Tá com a mesma cor que os caras usam roupa aqui Ai, mano A gente separado é 30 mil vezes mais, mano Nossa, salvagem Mais ou menos Guarda lá, guarda lá Cadê, cadê, cadê Passa a grana aí Não, já tá com você Tá não, tá não Tá com quanto? Tô com 14 mil aqui Fica aí esses 14 mil pra você Tá, mas cadê esse aí pra guardar junto, vai não? Hã? Pra limpar logo Você tá aí, mano? Meu Deus, alguém foi atropelado Nós guardou lá na minha casa Ele já guardou Nossa, mano Era pra limpar com os caras aí, véi Ah, limpa Esse dinheiro pra você, pô Ah, então tá Vou deixar Vou guardar na minha casa, então Tá de boa Cadê? Passa o número aí De boa Depois dá o toque aí É, tá outro dia aí Fica com esse Valeu O cara agora tá de XT amarelo, hein, mano Você vê o cara aí Mudou a coisa? Mudou, mudou Trouxa do caralho É, um do nosso passou lá Ele tava entrando na favela Sim, ele é de lá Ele é de lá Eu vi ele toda hora lá Eu ia pegar ele lá Só que ele sumiu na hora Tava com os caras ali Deve pegar Pode crer, pode crer Vai pegar Pega na minha aqui E balança, seu arrombado do caralho Ajudou em porra nenhuma, filho Vai ver Vai ver se eu vou ajudar agora nessa caralho, mano É, tem uma missão A missão é meio parada na sua mão Sua arrombado Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Deixa o like, compartilha Mano, eu vou pegar esse cara ainda Se ninguém pegar, eu pego, tio Olha a pinta, olha a pinta, mano Você quer a pinta? Aqui, olha Pinta aqui, ó Valeu, falou E fui, caralho Aqui, ó Você é um shadow Toa minha vida Did you feel Outro Another star You fade away Afraid I'll lay my side of sight When I see you Outro Where are you now? Where are you now? I'm outro I'm outro I'm outro I'm outro I'm outro Obrigado.